Na ilha da fantasia, criada pelo PT, o Brasil está bem e o povo não pode reclamar de nada. Pior já passou. Pior já passou. Será que passou mesmo, dona Dilma? Veja a realidade dos fatos e tire sua própria conclusão. Dólar alto já corrói renda das famílias. Juros sobem pela quarta vez seguida. E a taxa básica vai a 9% agora. Com inflação elevada, consumo das famílias fica praticamente estagnado. A hora de mudar é a...